Galera, fazer um comparativo da lâmpada LED ShockLight S17 Ultra e a K5 C Plus e a modelo Plus, as duas são H11, tá? No caso eu tenho um Focus, né? 2012, 13 e esse aqui é o farolete original dele de milha, né? E eu tô colocando um bichenon desse daqui e eu tava usando a ShockLight S17 nele e não tava muito bom Nesse aqui tava iluminando bem, nesse aqui ficou uma merda não iluminou nada, ficou bem ruim mesmo E aqui eu tô com as lâmpadas pra comparativo Então aqui, primeiramente aqui, ó Essa é a ShockLight S17 K5 C Plus e a lâmpada original, a da 11 Então se nós compararmos aqui, né? A 5C com a ShockLight, ó Vou pegar aqui um foco aqui Você vê a diferença também do chip, ó Olha como o chip da C5 C Da K5 C é muito maior, ó É praticamente o dobro, se não for maior que o dobro ainda E a original, né? Filamentinho ali, básico, né? Aqui em cima você vê que ela tem uns uns cobrezinhos de resfriamento, né? Aqui em cima, aqui não tem Relativa às ventunhas aqui, as faças Praticamente do mesmo tamanho Deixa eu colocar aqui de ladinho aqui Praticamente as duas trevas não tem o mesmo tamanho A diferença é... A diferença é mínima Mas aqui tem uma protetora, pra você não pôr o dedo ali e machucar o dedo E aqui não tem, é que você põe direto na... na fã o dedo Aqui você tem uma pequena... né? Tem uma proteção aqui que não deixa você colocar a mão na ventoinha Vamos fazer um teste aqui pra ver a diferença de uma pra outra A gente vai testar nos dois, né? Nos dois Tanto no projetor quanto no original E vamos ver a diferença, facho, luminosidade, essas coisas Vou montar aqui e já volto Agora começando com a lâmpada original No... é... não falo de nada original do carro Então nós temos essa luminosidade aqui Temos um facho aqui bem comprido, uma linha de corte boa A gente tem um pequeno vazamento aqui assim de... de luz, mas... Nada de... demais Aqui nós temos uma pequena... pequena sombra aqui E aqui você vê que concentra bastante a luminosidade nessa parte aqui Né? Então, linha de corte bem definida do original, ó... Bem bacana Só que na prática, né? Ilumina não tão bem Agora eu vou montar a original No projetor e vamos ver a diferença ali de como é que ela fica Bom... Liguei a... a lâmpada halógena original, né? No projetor E ela fica... Dessa forma, ó... Você vê ali que tem bastante sombra Ela faz aqui um... um arco Né? Mas faz bastante sombra E... tem um foco bem forte aqui, ó... Fica bem... bem forte ali, ó... Concentração de luz e a linha de corte é perfeita Tem um vazamentinho aqui em cima Né? Do próprio projetor Mas... Nada... Que... O fusque, né? Os... Os condutores que viram na... Na sua frente E esse é o... Tamanho do... Do foco Você vê que... Aumenta bem o foco Concentra bem a luz naquela região ali Então você vê que... No projetor ela fica um pouco mais forte Mas nada também... É... Além... Do... 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 Do original, tá? É isso... É... Que fica feio isso aqui, ó... Tinha que ter aqui um... Uma luminosidade maior aqui e não tem Certo? Então agora vamos pra... É... Vamos pra shock light... Ultra Pessoal, shock light ultra... Ligada no farol original, né? E é isso... Que ela... Faz... Então essa lâmpada é uma lâmpada... Seis mil kelvis, né? Então ela é bem branca... Então ela tem essa... Ela tem uma concentração de luz aqui na... No meio bem forte, né? Mais uns lados... Você vê que tem aqui, ó... Uma sombra bem preto beirante mais do que na halógena... Fica bem forte essa... Essa sombra, né? E ela também abre bastante o foco, ó... Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui, ó... Essa parede tem... Um cinco... Deixa eu só ver que tá um... Um vento aqui forte... E... Então essa parede tem cinco metros, mais ou menos... De ponta a ponta... Ela pega aí... Ela abre um facho feio de mais ou menos uns três... Métro... Três metros e meio, talvez... É... Bastante... Só que a luz bem concentrada aqui no meio... Aqui do lado nem tanto... Aqui do lado nem tanto... Aqui do lado nem tanto... Mas no meio bem concentrada... Vamos ver ela agora no projetor... Galera, agora... Shot Light S17 no projetor... E o resultado é esse... É... Por mais que a gente regule aqui... A lâmpada... Ela não... Fica bom... Essa... Essa mancha... Ou ela vem pra cá... Ou ela vem pra cá... Ou ela fica aqui no meio... Mas você consegue regular aqui assim só... Ou seja... Isso mostra que a Shock Light... Não... Por isso que ela não tá iluminando... Que ela fica com esse... Com essa sombra muito grande... Ela vem bonitinha aqui... E aqui ela morre... Ó... Muita pouca área de iluminação... Então isso aqui na hora que... Que põe no chão... Só que ela... Aquela parte ali ilumina... E aqui lá atrás também não tá muito boa... E por mais que eu mexa aqui atrás da lâmpada... Eu vou tentar regular ela... Ó... Ó... Tô mexendo a regulagem dela... Ó... Eu mandei a sombra pra lá... Aqui com uma mão só é complicado... Mas... O que dá pra fazer... É girar a lâmpada aqui atrás... Que ela tem aquele ajuste de ângulo... Mas só que... Você deixa ela... Aquela sombra em algum canto... Entendeu? Você deixa... Ou você deixa pra esquerda... Ou você deixa pra direita... Ou você deixa no meio... Então... A eliminação dela fica prejudicada... Talvez ela não tenha o alcance ideal no projetor... Né? Ela não fique tão... Tão bem aqui, né? Infelizmente... Agora vamos para... A... K5 C Plus... Bom pessoal... Agora aqui estamos com a K5 C Plus... Pegada aqui no farol original... E ela... É assim que ela fica... É... O celular tá reduzindo um pouco a luminosidade dela... Ela está extremamente forte... Extremamente forte mesmo... Ela... Praticamente... Ela é a... Se juntar... A... A... Shock Light... S17... E a... Halógena... Talvez não dê a luminosidade que ela tá dando aqui... Então aqui... Ela tem um pouco de arco aqui... Com uma... Com uma original... Né? E... É muito... Ficou bem forte... Essa aqui... Se eu testar uma original lá na... Deixa eu ver... Ó... Mostrando aqui na... Na frente aqui... Ó... Ó como é forte ó... Ó como essa luminosidade... Ficaria forte... Tá extremamente escura... Ó... Ó... E ela tem um... Uma parte aqui... Bem maior também... Ela ampliou bastante aqui... A... A... A parte de iluminação... O corte também é perfeito... Ó... Aqui do lado ela vaza um pouquinho... Mas... Nada demais... E... Show de bola hein... Ela é bem forte mesmo... Vamos agora ver ela no projetor... K5C Plus... No projetor... E aí... Assim que ela fica... Nesse projetor... É... Ela também ó... Fica esse... Ó... Essa sombra aqui... Mas muito menor que da... Que da... Shock Light... E aqui tá bem forte ó... Ela concentrou muita luz aqui ó... Muita luz mesmo... Tá muito forte... Tá até difícil de... De olhar... Ó... Eu tô pondo aqui diminuir um pouco o brilho... E ela também abriu... Abriu bem mais aqui o... O facho de luz... E o corte perfeito... Aquele mesmo vazamentinho né... Que... Já tinha na... Nas outras... E... Também... Fazendo a regulagem aqui... Dá pra passar isso aqui... Pra lá... Ou pra cá... Né... Deixar essa sombra... De um lado ou do outro aqui... Aqui... Uma coisa que eu esqueci de falar... Que essa lâmpada esquenta muito... Mas muito mesmo né... Não dá pra pôr a mão aqui... Ela é muito quente... É... Praticamente... Uma lâmpada... Acho que ela esquenta mais que essa halógena aqui... Ou se não esquenta mais... Esquenta igual... Esquenta muito... Muito mesmo... Aqui... Vamos ver se o consumo dela aqui... Em amperes... Tá consumindo 3.4 amperes... 3.3 ó... Ó... 14.5 volts... Então... É isso aqui ó... Você pegar aqui... Jogar lá... O portão... Olha... Olha só como que é forte ali ó... Então... Essa é... Essa é a visão que nós teríamos ali ó... No carro lá... Fica mais ou menos assim né... Bem forte... Só que tá bem quente... Nossa Senhora... Meu Deus... Como tá quente... Mas... É... Esse projetor também tem até função de alto nele aqui né... Só que eu... Preciso de cor... Fazer adaptação pra fazer funcionar... Então eu não vou mostrar agora... Mas ó... Não é muito... Vamos ver pra esse lado aqui... Que tá bem escuro também... Deixa eu ver se consigo... Trazer aqui... Se dá um curto em tudo... Olha como é que ficaria... Linha de corte extremamente perfeita... Lá no poste... Lá na frente... Daqui até lá tem uns 25 metros... No menos... Esse terreno aqui tem... 35... Aqui deve ter uns... Uns 30... Uns 20 metros... 25 metros... Até a bicicleta lá no fundo... Então isso aqui é a iluminação de uma lâmpada... Então dá uma diferença bem grande... Tá bem forte... E o corte perfeito... Bom... Agora a gente vai... Hoje tá chovendo... Vou ver se eu consigo fazer esse teste pra vocês... Andando com o carro andando...